Oi, oi gente! Que saudade de gravar vídeo pra vocês. Semana passada a gente teve vídeo só uma vez na semana e na verdade sempre são dois vídeos, né? Na terça e na sexta, mas minha semana tava muito corrida e infelizmente não deu tempo de gravar, nem ficar, nem postar, gente. Me desculpe, mas agora tá voltando tudo ao normal e a gente não vai ficar mais sem vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje é uma coisa que atualmente eu tô escutando muito, 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 muito. Porque, assim, quem acompanhar o blog, quem acompanhar a página, sabe que eu tô num processo de emagrecimento, que eu tô fazendo a dieta do Khan. Gente, a gente escuta sempre umas coisas que é difícil. Então hoje eu vim compartilhar com vocês quatro coisas que não se deve falar pra quem tá de dieta. Bora lá! Bom, gente, a primeira coisa é... Nossa, mas você pode comer isso na sua dieta? Não, não, querida. Eu tô comendo isso só de frescura mesmo hoje, só tô comendo pra fazer graça, porque a minha dieta é o que pode mesmo, é x-baco. X-baco é liberado, posso comer café da manhã, almoço, café da tarde, janta, à vontade. Minha dieta é essa. Então eu tô comendo essa frutinha aqui, tô comendo aqui esse alface, só pra dar uma enganada. Gente, as pessoas têm muito costume de fazer isso. Porque, assim, é você falar que você tá de dieta, as pessoas começam a reparar em tudo que você tá comendo, né? Então você pega... Por exemplo, aqui em casa, como eu tô nessa dieta do Khan, eu tô tentando, assim, procurar várias receitinhas pra dar uma enganadinha, né? Então esses dias, por exemplo, eu fiz uma torta, uma torta de frango light. Aí as pessoas olham... Nossa, mas pode comer torta na sua dieta? Gente, pode, senão não estaria comendo, não é verdade? Então, por favor, gente, parem de reparar no que as pessoas que estão fazendo dieta estão comendo, porque isso às vezes fica um pouquinho chato. Segunda coisa que todo mundo tem costume de falar pra quem tá fazendo dieta. Ai, Prima, você não precisa emagrecer? Você tá doida? Gente, nós, assim, que entramos na dieta, a gente tem noção de como nós estamos. E outra, dieta, é que todo mundo relaciona a eu quero ficar um valido, quero super emagrecer. Tem muito mais a questão de saúde também, né? Então vamos compreender que quem começa a fazer dieta, quem tá, assim, num regime, nem sempre é só pra ficar magro. No meu caso é. Eu quero emagrecer, porque, né, ninguém merece ir papado. Mas, assim, você chegar pra pessoa e falar... Nossa, mas você tá ótima, assim... Primeiro, que isso pode fazer a pessoa se acomodar. Aí elas vão pensar, ah, mas talvez eu que tô me vendo gorda. Às vezes as pessoas acham que eu tô tranquila, né? E isso faz a pessoa desistir da dieta. Às vezes a dieta vai fazer tão bem pra pessoa, né? Vai colaborar tanto pra autoestima da pessoa. E aí chega alguém e fala, ah, não, você tá ótima. Não, gente, nós temos noção de como nós estamos. Outra coisa que é a terceira frase que todo mundo fala demais pra quem tá fazendo dieta é... Ai, come esse pedaço desse bolo, só um pedacinho. Come um pedacinho dessa pizza, só hoje. Segunda-feira você volta. Come um pedacinho disso, você não vai voltar a engordar tudo num dia. Gente, para, gente, para, gente, para. Porque isso me entra na nossa cabeça e a gente fica assim, ah, é verdade, né? A gente sempre vai dar razão pra vocês porque vocês são pessoas que estão próximas de nós, né? E chega fazendo esse tipo de sensação, isso é muita sacanagem. Isso é muito difícil. Então, ó, parem, parem já de falar isso. Come só um pouquinho que não vai engordar porque vai engordar. Aí depois a gente vai e fala na balança e vê aquela criança dela no dia de dança de feira. Engordou, né? Engordou, né? Então é melhor a gente continuar na nossa saladinha, na nossa comidinha light, pra ficar tudo bem e ninguém sair triste na história. A quarta coisa que praticamente as mães, eu acho que mais as mães, fazem, é achar que tudo que é caseiro não engorda. Gente, engorda sim, principalmente pão. Pão pode ser feito de vento e ar. Vai engordar, vai te deixar inchada, vai te deixar pesada, porque, gente, é pura massa, é puro carboidrato. E não tem ideia de porque é caseiro que não vai engordar. Lógico que vai, o negócio vai pura farinha, leite, fermento, porque esse negócio cresce dentro da gente. Então, ó, a gente não vai cair nessa. Somos firmes e não vamos cair nesse papinho de que é caseiro não engorda. Porque engorda sim e deixa a gente... Bom, gente, essas são algumas das coisas que nós, que estamos de dieta, estamos acostumados a ouvir, né? Então, por favor, gente, colabore conosco. Não faça tias, vós, mães. Por favor, não fica fazendo bolo, torta, pizza. Vamos ajudar, vamos colaborar. Na casa do meu namorado é assim, eu fiz semana sem pizza, sem salgadinho, mas ele tá firme na dieta. E é assim, tem que ser, é isso que importa, né? A sua opinião, o seu foco, a sua determinação. Eu fiz esse vídeo mesmo mais pra brincar, mas é pra deixar uma mensagem pra vocês, pra não desistir. Toda semana tem o Diário do Can lá no blog, onde eu tento passar pra vocês um pouquinho da minha semana, como foi, se foi difícil. Compartilhar receitinhas também, que isso é muito importante. Eu sei que muitos de vocês gostam disso. E é mais assim, pra gente compartilhar esse foco, essa determinação, essa vontade de chegar no nosso objetivo, né? E é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Se você não tá se sentindo muito bem com o seu corpo, se você precisa de uma inspiração pra você continuar, ou pra você começar uma dieta, só depende de você. Se olha no espelho, para, se olha, vê se aquilo que você tá vendo é o que você quer pra você, é o que você quer pra sua vida, se você está se sentindo bem. Em primeiro lugar, eu acho que isso é mais importante. É a gente poder se olhar no espelho e se sentir bem com aquilo que a gente tá vendo, né? Então eu quero muito que vocês sejam felizes, meninas, principalmente, porque eu sei que as mulheres mais ficam invocadas com um filhãozinho aqui, um filhãozinho ali, uma papada, todas essas coisas, né? Mas convido a vocês a virem visitar mesmo o Diário do Can no meu blog, e quem sabe vocês não pegam como inspiração e começam essa dieta, que, gente, é uma maravilha, é uma coisa de louca essa dieta, só conhecendo, lendo e vivenciando isso pra saber. É isso, gente, um beijo em vocês, não esqueçam de avaliar o vídeo clicando em gostei aqui, e até o próximo vídeo. Tchau!